Esse meu amigo que vem aí, ele vem cantar de volta em 2020, o meu amigo Léo Araújo Brasil! Que só toca sucesso! Música Bater as asas Minha amada, minha vida tá doendo, tô sofrendo de verdade Sem você a nossa casa não tem graça, tô chorando de saudade Me diz agora o que é que eu faço sem teu beijo, sem ter você me diz o que será de mim O meu orgulho eu juro vou deixar de lado, esquece tudo que eu fiz, volta pra mim Volta, que eu tô dormindo abraçando o travesseiro, e no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta, eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Sucesso, sempre sucesso Me diz agora o que é que eu faço sem teu beijo, sem ter você me diz o que será de mim O meu orgulho eu juro vou deixar de lado, esquece tudo que eu fiz, volta pra mim Volta, que eu tô dormindo abraçando o travesseiro E no meu corpo ainda sinto o travesseiro, e no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta, eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Volta, que eu tô dormindo abraçando o travesseiro E no meu corpo ainda sinto o seu cheiro Eu te encontro em cada canto dessa casa Volta, eu sem você tô me acabando na saudade Eu me dei conta, eu te amo de verdade Meu coração tá te pedindo pra voltar Volta Programa Festa Popular Léo Araújo, rapaz, é boa essa música Como é que você foi, como é que você tá? Obrigado Vem mais pra cá, como é que foi o seu final de ano, Natal? Graças a Deus, Vrivan, passei trabalhando apesar dessa pandemia maluca, né? Que distanciou todo mundo Mas a gente que vive na música, a gente fica produzindo, né? Então, tava produzindo, compondo É, diz que às vezes, às vezes sempre, né? Na dificuldade, na dificuldade é onde a gente aprende alguma coisa também Com certeza Com certeza Com certeza, eu acho que essa pandemia, esse vírus que atingiu o mundo todo Veio pra nos fazer ter mais amor, né? Ter mais amizade Que a gente, às vezes, fica tão próximo de muita gente E tá querendo ficar longe E agora, né, com tudo isso acontecendo Falar nisso Todo mundo longe querendo ficar perto Eu tô morrendo de saudade da Quarta Nobre Ô, camaradinha Alô, camaradinha Alô, Paraná O Paraná, nós sempre falamos E aí, ele tá ali É um cara, né, do bem, sempre com a gente Sempre com a gente E nessa pandemia, não Durante a pandemia, não estamos tendo a Quarta Nobre Mas, se Deus quiser, em breve Em breve, em breve Como Cristiano Neve gravou a música Chama-se Pandemia Malvada, né? Mas, essa malvada agora, com a vacina Ela começa Não é As pessoas vêm e falam Some daqui Daqui pra outro Não, ela vai embora Não vai pra nenhuma parte do planeta Desapareça Com certeza Eu fiz uma música também Durante essa pandemia Que é Nasce Pra Deus É... Que ela, no começo da música, diz assim É... E quem antes jurava Não haver tempo pra nada Hoje tem tempo pra tudo Mas não pode fazer nada Uma praga poderosa Parou o mundo Mas, se confiares em Jesus Tenha certeza Ele não morreu em vão No fim de tudo Ele é nossa luz Ele é o nosso rei Ressuscitado Morre pro mundo Nasce pra Deus Os planos dele São bem melhores que os seus E que os meus Só ele salva Só ele é luz Ele é meu Deus Ele é Jesus Aêêêêêêê, Léo Araújo Legal, tá aí Depois desse recado Tô aqui com o Léo Araújo A gente batendo Vamos cantar, né? Vamos encerrar legal Cantando mais O Bora, essa música mais nova Tá no Spotify Todas as plataformas digitais Todas as plataformas digitais Todas Falando em plataformas digitais No Youtube, Festa Popular Oficial É o canal do Festa Nele Vancinho Oficial no Instagram Por aí, procura Festa Popular Tudo vem por aí, vamos que vamos Aproveitar e deixar também minhas redes sociais O canal no Youtube É Leo Araújo Oficial E o Instagram Oficial Leo Araújo Me segue lá, tem muita novidade Muita coisa boa Maravilha, vamos cantar? Bora lá, não vou pra casa Vamos encerrar o Festa Popular com Leo Araújo Alô, seu Regi Alô, Paulinho, está? Alô, toda a galera Próximo sábado, estamos de volta aqui Nesse mesmo horário, na Rede Brasil Leo Araújo, Brasil Já são três da madrugada E eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade E eu sozinho por aí Vejo tantos namorados Envolvidos na paixão Eu querendo o seu carinho E você dizendo não Vou beber alguma coisa Pra eu não enlouquecer Vou tentar por um minuto Te esquecer Hoje não vou pra casa Vou dormir na rua Hoje eu esqueço essa saudade sua Já sofri demais Já sofri demais Tentando te encontrar Hoje amanheço na mesa do bar Hoje não vou pra casa Não tô nem aí Se quiser me ver Você que vem aqui Tô te dando a chance De se redimir Se você vier Vou te esperar Mas não vou pra casa Já são três da madrugada E eu não consegui dormir Tanto amor pela cidade E eu sozinho por aí Vejo tantos namorados Envolvidos na paixão Tentando te ver Tentando te ver